Música Um festival multicultural, como o Festival Vida e Arte se propõe a ser, ele não podia deixar de contemplar na sua programação a dança, logo essa linguagem artística que é tão forte no nosso estado, que tem escolas de formação de bailarinos muito importantes, bem como companhias que são conhecidas nacional e até internacionalmente. Sendo assim, a gente acabou chegando aos nomes do Flávio Sampaio, que com a sua companhia de dança de Paracuru vai trazer três espetáculos que serão apresentados ao longo do festival. A Jôni Ruti, coreógrafa do grupo Bailarinos de Cristo, Amor e Doação, que vai apresentar o espetáculo XV, A Escassez da Alma. E convidamos a Edisca para reapresentar no festival o espetáculo Religare. Música Música